Sete alusões históricas para você utilizar na sua redação. E aqui neste vídeo agora eu vou te mostrar sete alusões que se encaixam em muitos temas, tá? Vou fazer você pensar junto comigo, vou fazer você entender a importância de usar uma alusão histórica, que é um repertório de autoridade. Vou te mostrar também como você pensa alguns temas, temas super atuais, tá? O que está acontecendo no mundo hoje e quais são esses pontos que você consegue pegar, assim, ó, o momento histórico e com o que ele se relaciona num assunto atual, né? Num assunto contemporâneo, em algo que está acontecendo no nosso dia a dia ou algo que vem se falando muito e pode aí cair na sua prova de concurso, na sua redação do Enem, pode aparecer em diversas bancas, tá? Muito importante juntar a alusão histórica dentro da sua redação porque demonstra o quanto você tem de conhecimento, tá bom? É uma competência muito bem vista, muito bem avaliada em qualquer redação, tá? De Enem a concursos públicos. Já aproveitei que você está aqui comigo, deixe seu like, inscreva-se aqui no Português Sucesso porque toda semana tem vídeo novo pra você, né? Aqui embaixo você vai encontrar bastante playlist com FGV, FCC, VUNESP, tá? Vários, vários concursos, várias bancas, várias análises de edital. Se você quer ser meu aluno no curso Redação de Sucesso, aqui embaixo também tem um link pra você fazer a sua redação comigo, ter a sua redação corrigida pela nossa equipe também, que é muito importante. E agora que você já fez tudo isso, vou fazer aquilo que eu amo, que é espelhar a minha tela e ficar no cantinho te ajudando. Agora que eu já estou aqui em cima e o slide está aqui pra vocês, eu vou ajudando aqui vocês, vou acompanhando no iPad e você vai olhando aí na tela, tá? Eu quero que você perceba que primeiro, desses sete, né? Que eu coloquei pra vocês, tá? Por quê, né? Vocês sempre me perguntam, Então, Shai, por que usar pra uma alusão histórica? Primeiro, porque é demonstração de conhecimento, tá? Então, lá naquela partezinha que avalia você em relação a conteúdo, né? Ó, em relação a conteúdo, que o concurseiro sabe que isso aqui, ó, é mais, 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 mais ponto dentro da sua prova. Hoje a gente tem redações aí que valem 30 pontos e 24 pontos é por conteúdo, tá? E esse conteúdo é o que você escreve, a maneira como você escreve, não só isso, mas as suas ideias, né? E o quanto você tem conhecimento. Por isso, a alusão histórica, ela é tão importante pra gente. A primeira que eu trago aqui pra vocês, tá? Dessas sete, é a Era Vargas, né? Quando a gente fala Era Vargas, eu tenho que pensar quem foi, né? Quem foi? O que foi? Então, quando a gente tem a Era Vargas, a gente tem uma leva aqui do governo, tá? Então, a gente tem uma questão governamental, como essa era interferiu, né? Quais são as nossas consequências, não só quem era, mas o que ela refletia na sociedade. Quando a gente tem a Era Vargas, a gente tem aqui, ó, os direitos dos trabalhadores que foram garantidos. Então, durante a Era Vargas, a gente teve aqui uma série de legislação que garantiu o direito dos trabalhadores. Então, quando o assunto, se o assunto tiver a ver com mercado de trabalho, tá? Com o crescimento do mercado de trabalho, com tecnologia, como a FGV já trouxe, por exemplo, a questão da substituição, a substituição dos, das bombas, dos frentistas por bombas automáticas, a gente pode falar dos direitos dos trabalhadores aqui, que foi garantido lá na Era Vargas. Aí você faz uma alusão, né, ó, lá na Era Vargas com hoje, 2022, por exemplo. Além disso, a gente teve aqui, dentro da Era Vargas ainda, muito desenvolvimento, não era esse lápis que eu queria, esse aqui, desenvolvimento industrial, com a criação da Petrobras, opa, a gente pode falar corrupção, desenvolvimento, a gente pode falar que a corrupção, né, não se pensava na corrupção como se tem hoje quando teve a criação da Petrobras, que depois foi vendida por, lembra? Petrobras foi vendida na época, se eu não estou enganado, um ou dois reais, porque ela estava atolada de dívida, por quê? Má administração, né? Então a gente pode falar da criação da Petrobras, por exemplo, que depois tantos partidos tomaram conta como se fossem, né, os idealizadores da Petrobras, a gente tem a Petrobras aqui, que foi criada mesmo lá na Era Vargas. E, claro, que além disso, Shai, está falando só bem da Era Vargas? Não, estou citando coisas que aconteceram. A gente pode lembrar da censura que acontecia, a gente pode lembrar, e você pode falar daquilo que acontece hoje ainda, ditadura, tá? E violação da liberdade de expressão, a gente pode lembrar do movimento Tropicália, né? A gente pode lembrar de... Opa! Li Tropicália, era só Tropicália, Shai. A gente pode lembrar aqui, muito, muito forte da censura, muito forte da ditadura, e com tudo isso, a violação, né, da liberdade de expressão, que é muito forte para vocês também, tudo que envolver comunicação, hoje a gente pode ligar com rede, né, rede social, a gente pode falar que foi diferente do que a gente tem hoje nas redes sociais, citar algum exemplo, a gente não tinha essa liberdade de expressão. Poderia falar do Felipe Neto, por exemplo, que vive, né, super verbo rágico na internet, que fala muito, que dá a sua opinião, né, sua opinião política mesmo, e que é um exemplo do que a gente tem hoje, de, de fato, ter liberdade para se expressar, mas olha tudo que ele é criticado também, tá? Então fica aí para vocês um passado com uma contemporaneidade na era Vargas. Já no segundo tópico que eu trago aqui para vocês, algo que também é muito, né, muito importante, que foi a crise de 29. A gente teve um movimento nos Estados Unidos que chamou, não sei se vou falar correto, tá, que chamou American Way of Life, que era o incentivo ao consumo, né, que era o estilo de vida americano, tá, que cresceu essa, esse amor que a gente tem enquanto América, né, enquanto Estados Unidos, né, criou esse movimento do amor pelos Estados Unidos e, com isso, um grande incentivo de consumo que existe até hoje nos descartáveis, nas miniaturas, né, existe muito isso. Foi assim, ó, pós Primeira Guerra, em poucas palavras, tá, pós Primeira Guerra Mundial, né, os Estados Unidos criou esse movimento. Então, só para vocês se contextualizarem, foi depois da Primeira Guerra. Só que, né, a depressão econômica provocou desemprego, fome, pobreza, consequências que podem ser relacionadas a temáticas da redação. Mas, Shai, como que aconteceu isso? A gente teve uma quebra, né, negativas aqui, ó, na Bolsa de Valores, a crise de 29, foi, acho que, um dos únicos momentos que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ela ficou fechada. Com isso, o americano ficou sem dinheiro, porque ele estava super incentivado no consumo, veio esse rebote. Depois desse rebote, ele ficou sem dinheiro. Sem dinheiro gerou o quê? Desemprego, né, não tinha emprego, não tinha dinheiro. Desemprego gera fome. Também pobreza. Suicídio, tá, ó. Espero que o... que o YouTube não me corte por isso. Suicídio, tá. Então, a gente teve várias consequências psicológicas e de comportamento por uma questão de uma crise econômica. Então, até o quanto a economia influencia na vida e no estilo de vida do dia a dia, tá? Isso é bem importante pra vocês olharem. A gente também tem, como terceiro ponto aqui, tá, terceiro item de ilusão histórica, a vinda da corte real para o Brasil. Depois da Revolução Francesa, Napoleão começou a avançar, 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 e veio parar no Brasil. Quando ele parou no Brasil, a gente teve mudança na estrutura e na educação. Por quê? Porque a gente tinha a família real, agora hospedada, vou falar assim, aqui no Brasil. Então, eles queriam uma estrutura diferente e eles queriam uma educação diferente. Quando a gente fala que eles queriam uma estrutura diferente, a gente tem toda uma estrutura econômica, toda uma estrutura física e toda uma estrutura educacional que eles modificaram, tá? Não vou dizer que foi pra bem, nem vou dizer que foi pra mal, vou dizer que eles modificaram. A gente também tem junto a isso. Opa, editor. Banco. Criação do Banco do Brasil. Criação dos Correios. Hoje você poderia, né, falar que foi lá com a vinda da família real que os Correios foram criados e hoje a gente tem a Amazon, a gente tem o Mercado Livre, a gente tem a Shein, a gente tem o Livre Comércio, a gente tem o Luciano Hang da Havan entrando contra o governo pra proibir esse Livre Comércio, tá? Tudo isso dá pra relacionar. E a gente também teve a criação da primeira universidade no Brasil, a gente teve a questão da educação por correio também, por cartas, né? Mas a gente teve toda essa modificação que é bem legal, importante pra você poder usar na sua redação. Tá anotando aí? Além disso, o que mais que a gente tem? Shein, aqui ó, aqui eu dupliquei. A gente tem ponto 4, tá? Fascismo, né? Fascismo contemporâneo, não nazismo, podemos chamar de vários jeitos. Censura, quando se tem nazismo, tudo que você pensar no movimento fascista ou no movimento nazista, tá? Que dá pra juntar bem eles, vai falar sobre censura, vai falar sobre perseguição, sobre racismo, permanência do racismo, permanência da perseguição de vários grupos, L, G, B, T, Q, I, A, mais, me perdoa se eu errei, negros homossexuais, né? Principalmente, dois exemplos que a gente dá aqui quando a gente lembra de fascismo, de nazismo, também judeus, raças, tá? Vou colocar assim, raças. Pode lembrar do neonazismo, com o neonazismo você consegue até ligar aqui, ó, Ucrânia, foi falado muito pelo Putin que existe um movimento neonazista na Ucrânia, e, então, as guerras contemporâneas. E quando a gente fala de guerras contemporâneas, a gente pode pensar em todo o Oriente, né? Todo o Oriente Médio, tá? religião, pode pensar também, meu Deus, hoje eu tô escrevendo tudo errado, tô louca? Religião, ok? Então, fascismo é um momento histórico que você pode sempre usar, porque encaixa em muitos temas. Depois, o que mais que a gente vai ter aqui pra vocês? A gente vai ter, então, pegar um rostinho, revolução industrial, tá? Revolução industrial, primeira, segunda, terceira ou quarta revolução industrial, várias fases da revolução industrial, ela modificou muito o comportamento do trabalhador, a tecnologia e o comportamento de consumo. Então, quando a gente tem a substituição aqui do trabalho artesanal pelo assalariado, a gente tem questão do trabalho. caiu algo trabalhista, pode usar a revolução industrial, tá? A gente pode falar do uso de máquinas, por exemplo, que foi adotado até hoje, FGV, VUNESP e FCC costumam cobrar algo relacionado a ser humano e máquina também pra falar lá de meio ambiente, né? Dá pra usar a revolução industrial pra meio ambiente. Porque apesar de ser um marco histórico, as consequências são importantes, dentre elas, falar de reciclagem, poluição, sustentabilidade, consumo e explorações trabalhistas, jornadas de trabalho, CLT, tá? Então, encaixes aqui pra vocês. Seis, cinquenta anos em cinco, quem lembra de quem era o bordão? Juscelino Kubitschek, quem criou, né, idealizou Brasília. Então, aqui, o plano era cinquenta em cinco, então, numa revolução pra frente, muito rápida, entra na faculdade e vai formando. Ou você vai pra faculdade ou pra curso técnico, você tem dois caminhos, pra quê? Fazer em cinco anos, que era o ano do tempo de uma graduação, todo esse progresso que não tínhamos antes, tá? O Brasil tinha como meta fazer, então, desenvolvimento econômico e social para o Brasil. Aqui, ó, o cachorro tá latindo, gente, mas eu tô aqui nesse estúdio e não tenho o que fazer. Movimento na indústria automobilística, então, a criação, o espaço, a reverberação, e implantação do sistema rodoviário no Brasil. Sistema rodoviário no Brasil que foi implantado lá no governo JK, será que foi bom? Será que a gente não deveria ter mais trem aquático, por exemplo? Fica a dica pra vocês. E, por fim, mobilidade urbana. Como está a mobilidade urbana nos grandes centros, São Paulo, por exemplo, que as pessoas saem horas e horas antes de casa, perdem qualidade de vida, tudo isso dá pra falar quando a gente falou em mobilidade urbana, pode lembrar que a mobilidade urbana tá junto à implantação do sistema rodoviário brasileiro, que foi no governo do JK. E, por fim, para terminar, para não ficar tão longo assim, que já passamos aí dos 10 minutos, a gente tem o imperialismo no século XIX. Quando a gente fala do imperialismo no século XIX, eu quero contextualizar vocês que, olha só, ele foi um movimento de expansão territorial da Europa em busca de consumidores para comprarem seus produtos pós-revolução industrial, além de matéria-prima e mão de obra barata. Então, eu tenho exploração. Com a exploração, eu preciso de mão de obra barata, eu importo mão de obra, eu tenho uma matéria-prima que não necessariamente é de boa qualidade, eu tenho xenofobia quando eu trago as pessoas para explorar, eu tenho exploração e trabalho escravo, tá? Somando a isso, havia também o preconceito racial, porque eu estou falando de xenofobia, exploração, escravo, está ligado junto aí, e também as questões linguísticas, além disso, de eu trazer, eu segrego a questão da língua, da linguagem, da maneira como a pessoa se comunica, do idioma, tá? E são sete itens aqui que podem fazer total diferença para você sempre usar na sua redação, tá? Então, vou deixar aqui, depois você tem um materialzinho, tá tudo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, eu te espero na próxima aula, no próximo vídeo, beijo, 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 tchau, tchau. tchau,